E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers E eu vou jogar agora a Seto Corsa A atualização 1.12 Essa atualização veio com este carro bacana, o Audi Sport 4, S1 e 2 Mais essa pista super legal, a Highlands Para quem tem aí o jogo na Steam Atualiza lá É só você deixar no modo automático, porque aí atualiza sozinho Essa DLC é gratuita Para quem tem também esse jogo no PS4, no Xbox One Vai sair também Se inscreva aí no meu canal, deixa aí aquele like bacana Aquele comentário, show de bola e vambora Vamos fazer aqui duas voltas Aqui na pista Highlands Por enquanto ainda estou em segundo lugar Estou jogando com o volante Logdeck G27 Jogar o Seto Corsa com o volante é bem difícil Nem você colocando ele no modo fácil Mesmo assim, fica difícil pra caramba Muito bem, agora Ficando em terceiro lugar Um vacilo Bobo que eu dei aqui Vamos lá, bem devagar aqui Devagar Isso Agora aqui também bem devagar Bom, pelo menos ainda estou em terceiro lugar O carinha da frente vai sumindo aos pontos Mas de repente a gente consegue alcançar o cara da frente lá Vamos lá Partindo agora para a última volta aqui em Highlands Essa pista também tem vários Vários outros modos para você jogar Tem Drift 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 Não sei como é que a galera fala aí Tem Drift Tem outras modalidades também Nessa pista de Highlands Está num lugar bem rural, né? Ah, não, cara Esse Audi Ele voa, cara Então Chegou na curva Tem que frear, mas Também não frear tanto Senão você sai da pista e já era, mano E aí E aí E aí E aí Muito bem, terminando aí Em terceiro lugar Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não se esqueça de se inscrever no meu canal Valeu galera, um abraço Fui Fui